A gente tem uma super história, a gente conseguiu captar as emoções das pessoas, as emoções do cavalo, conectar as duas coisas e demonstrar como isso influencia a nossa vida. Elas tiveram que viver passo a passo, dia a dia, ombro a ombro e expondo todas as suas dificuldades, né? Foi muito interessante. Quem tiver sensibilidade vai conseguir perceber isso muito claramente. É o ponto final de tudo que a gente estava fazendo até agora, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer e torcer que logo a gente esteja junto para comemorar a finalização do projeto. São potras muito novas, são potras que tiveram pouco tempo de trabalho, mas eu acredito muito nelas e acredito também no nosso trabalho. Eu tenho essa sensação boa de que ela vai me reconhecer, que ela vai lembrar tudo que a gente passou, o que a gente fez. Estou muito ansiosa, mas eu acho que vai ser um grande desafio e eu estou pronta para que venha esse próximo passo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti